Sou um santo apolitano e parti da minha cidade, pois sou um sonhador, embora com pouca idade. Trazia na minha mala a tristeza e a saudade, lembrança do rio das velhas da minha comunidade. A noite quando eu dormia em minha terra eu sonhava daquele lindo dourado que lá no rio eu pescava. E da música caipira que no meu rádio tocava e também dos bons costumes que o meu pai me ensinava. A saudade e a tristeza ainda estão me torturando, aqui em lugar distante dia e noite trabalhando. Quando a saudade me aperta aí fico só pensando, pra minha viagem de volta um dinheiro estou juntando. E qualquer um dia desses eu compro a minha passagem. Adeus a cidade grande, na mão a minha bagagem. Eu passarei novamente naquela linda rodagem, parece que estou vendo daquela ponte a imagem. Parece que estou vendo daquela ponte a imagem. Pela ponte eu já passei, já estou quase chegando. Um alguém me perguntou das lágrimas que estão rolando. É por causa da emoção, porque já estou voltando. Para minha linda cidade quem está me esperando. Para minha linda cidade quem está me esperando. Agora estou em minha terra, vou cuidar do meu roçado. O destino foi cruel, já sem meus pais ao meu lado. Embora com tua falta, eu já estou acostumado. Vou viver e ser feliz no lugar que fui criado. Vou viver e ser feliz no lugar que fui criado. Vou viver e ser feliz no lugar que fui criado.